Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Ocranor Included na nossa mini base e... Olha o vacilo, não presta atenção, acontece isso aqui, tá vendo? Olha lá, e o Pip ainda filha da mãe foi lá embaixo e plantou o caniço lá embaixo, olha aí que beleza. Oh mano, deixa eu consertar isso aqui, eu ainda tô na sequência do episódio passado, tá? Por isso que tá tudo na prioridade 10 ainda, deixa eu tirar isso aqui daqui. E esse Pip vagabundo, vou ter que trazer ele pra cá. Acho que ele já tá pra vir pra cá, né? Coutinho, cutiazinha. Laça esse vagabundo. Fazer isso aqui tudo de novo. Filha da mãe, mano. Alô? Alô? Já tá pra desenraizar já. Alguém quebra isso aqui. Bom, vamos lá, continuando aqui a treta do episódio passado. Eu preciso desenvolver uma maneira de entrar aqui agora, eu já sei que vai ser por aqui. Então, essa água aqui vai esquentar. Essa água vai esquentar porque vai bater aqui, né? Mas tudo bem, eles vão estar de traje. Então, sem problema. Eu vou entrar a princípio até aqui. Seria interessante nesse momento ter mais rocha ígne, viu? 1.400 graus. Seria interessante ter mais rocha ígne. Eu tô com pouca rocha ígne. Ok, tá valendo. Posso começar a resfriar já essa parte aqui? Até posso. Só trocar o cano aqui. Esses canos aqui, ó. Trocar por cano... Radiador. Aqui. E... Aqui. Sabe qual eu acho que foi o meu maior vacilo? Meu maior vacilo foi ter feito... Isso aqui de rocha sedimentar. Deia ter escolhido outro bloco. Bom, tudo bem que eu posso fazer... É... Posso diminuir isso aqui tranquilo, né? Dá pra diminuir isso aqui tranquilamente. Se eu passar bloco aqui e quebrar os de cima. Suave. Aqui eu faço dois blocos aqui em cima aqui. Construo na diagonal. Tranquilão. Eu quero deixar desse tamanho mesmo. É... Não preciso diminuir mais. Se eu diminuir mais não vai caber outra turbina aqui. Não tem porque eu diminuir o tamanho disso aqui. Porque eu só queria trocar esse bloco. Aí, beleza. Desconstrói aqui. Desconstrói aqui. Desconstrói aqui. E cadê o maledito do Pip? Laça esse vagabundo. Traz ele pra cá de novo. Porque ele precisa plantar essa semente. Pior que a semente... Oh, meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer agora pra plantar isso aqui? Tava tudo no esquema. Ó. Olha o macete do Gabriel. Traz pra cá. Aí, beleza. Agora ali embaixo vai começar a resfriar. Muito bom. Isso aqui tá tomando dano? Hum... Isso tá tomando dano? Meu Deus. Isso tá tomando dano. Tá aumentando ali a rachadura. Mas por que? Ah, dois mil aqui de salmoura. Eu vou ter que... Tem que mudar isso aqui. Vem alguém pra cá. Construir isso aqui. Que não vai quebrar. Vou tirar esse bloco aqui. E vou descer por aqui. Olha que... Olha, mano. Isso aqui abre. Meu amigo. E agora? O que que eu apronto aqui? Depois eu faço essa parte aqui. Eu quero trocar esses blocos aqui. O bloco de rocha sedimentar aqui não fez sentido nenhum. Tá, vamos lá. Aqui é com muita calma. Mas muita calma mesmo. Depois que entrar ali... Eu vou passar por aqui. E aí eu vou entrar aqui. Vou descer aqui. Vou construir um bloco aqui nessa diagonal. Temos mil e oitocentos quilos aqui de vidro derretido. Talvez não seja uma boa ideia. É, se eu abrir aqui vai esquentar, né? É, é. Beleza. Quatro toneladas aqui de salmoura. Mas esse bloco aqui é indestrutível. Então, tá safe. O problema era aqui, ó. Tudo isso pra não deixar o vapor chegar, hein? E aí eu consigo... Aqui é prioridade 10. Pode ver que eu tô na velocidade lenta aqui, que eu não quero fazer besteira, mano. E aí eu consigo vir até aqui. Aqui vem mais um bloco. É porque aqui eu só consigo trabalhar com dois de altura. Talvez esse seja o maior problema aqui. Tem que tomar muito cuidado com a pressão aqui desse lugar. Ai, vamos lá. Deixa eu ver isso aqui agora. Eu preciso... De um... De um... Telescópio. Ele vai ficar... Tanto faz a altura que ele fica aqui, viu? Não vai fazer muita diferença, não. Vou conseguir a mesma quantidade de... De informação. Não, na verdade não. Na verdade eu consigo... Não muda nada. Não muda nada. Aqui, ó. Vou fazer ele aqui. Ele vai ter só uma escotilha lateral, só. Então, a altura dele... A princípio... Vou fazer assim. Eu posso trabalhar com os andames aqui. E desconstruir isso aqui. É... Um, dois, três, quatro. Beleza. Tá ótimo. E aí? Como é que tá essa situação aqui? Opa! Opa! Vai quebrar. Alô! Alô! Então, agora eu posso tirar isso aqui, né? Meu Deus do céu. Mano, eu tô pisando em ovos aqui. Hum, eles não conseguem... Ah, tá. Se eu não tirar esse bloco daqui, eles não conseguem chegar aqui, né? Sua besta. Muito bom. Faz os andames aí que depois eu chego aí. Eu tenho que levar pra lá o oxigênio. Posso pegar daqui mesmo. Sem problema nenhum. Meto uma ponte longa aqui, ó. Acho que ele entra aqui, né? Estação telescópio. Acertei? Acertei. Energia. E aí? Puxa o cabo de 2K aqui. Pode ser, né? Já que tem. Cabo de 2K. Deixa eu só baixar essa prioridade pra 5 de novo. Porque toda hora tá... Tá pitando. Beleza. Beleza. Muito bom. Na verdade, esse bloco não pode ter. Ficar isso aqui pra andame. E quando eu abrir isso aqui, vai dar o que falar. Tá vendo esses blocos aqui, ó? Que tão mostrando a área de ação dele? Esses blocos aqui tem que tá em blocos expostos ao espaço. Largaram você aí, Eda. O que que eu tenho de alerta amarelo? Fora isso que eu acabei de colocar. Eu preciso abrir aqui pra esse... Pra esse negócio aqui. Ah, mano. Eu tô... Tô pisando em ovos aqui. O negócio tá feio. Vamos lá. Desiste não, Marcelo. Vai dar bom. Já chegou o oxigênio aqui. Quem vai ser o responsável por isso aí? Tem que ser alguém que não seja o Mauro. Não, tem que ser o Mauro, né? Na verdade, tem que ser o Mauro. O Mauro, ele não vai pilotar o foguete. O que mais que o Mauro pode fazer? Aumenta essa força aí, Mauro. Depois eu vejo quem vai ser o astronauta. Por enquanto, não tem muita importância, não. Tô preocupado com essa parte aqui de baixo. Ok, aqui vai ter um diferencial de temperatura aqui, que já é esperado. Este bloco aqui é um bloco de tungstenio. A gente já pode começar a pensar em trocar esses blocos. Prioridade 10. Se aqui eu for rápido o suficiente, vai ser de boa. Isso aqui é cerâmica. Isso é muito bom pra mim. A cerâmica aqui, ela tá isolando já aqui pra mim. Isso é muito bom. Ela in natura, né? Ela in natura. Ela tem uma condutividade alta, né? E a cerâmica, ela é boa como material de isolamento, né? Vamos lá. Vamos começar a brincar agora aqui. Com isso aqui, eu já começo a atirar uma energia, né? Prioridade 5 aqui nesse cabo de automação, que vai... Até aqui. E o do outro lado é a mesma coisa. Pronto. Acabou o meu gás natural, né? 80, 20. Copia aqui. Copia aqui. Tá rompendo? Provavelmente tá. Tá dando pra ver a pressão. O diferencial de pressão tá muito grande. Eu não consigo controlar isso aqui, mano. Ó, quebrou aqui. Vai quebrar aqui. Eu preciso pôr um bloco aqui. Rápido. Ligeiro. Vai quebrar. Alguém vem aqui rápido. Ó, gás ácido já. O negócio não tá bom pra mim aqui, não. Se alguém morrendo de fome, que morra, é o Gabriel. Vai caçar tua turma, Gabriel. Pressão. Ó, tem... Nossa senhora. Tem 2k de vida derretida aqui, mano. Não vai dar. Como é que eu vou segurar isso aqui, mano? Acho que eu vou fazer isso aqui. Eu vou ser obrigado a fazer isso aqui. Não vai ter jeito. E aí eu já começo a roubar um calor lá de baixo já. O que mais me lascou aqui é que tem vapor aqui embaixo. Aí eu não consigo fazer um vácuo pra entrar. Porque todo lugarzinho que eu abrir, eu vou dar de cara com a bolha de vapor. Eu quero começar a roubar esse calor. Mano, ele já tá atualizando os bagulhos aqui. Nem era pra ele tá fazendo isso. Acho que esse é o primeiro episódio que eu jogo inteiro na velocidade de baixo. E aqui? O que que faremos? Bunker Doors. Vou deixar um espacinho? Tem que isolar isso aqui, né? Depois eu posso fazer uma maldade aqui. Mas por enquanto eu preciso pelo menos começar a pesquisa espacial. Então... Cabre de sésamo. Esse cabo condutivo... Vem até aqui. Eu preciso ainda de um... Detector. Posso colocar aqui. Dá energia pra ele. Por favor. É... Automação... Preciso de uma porta, não. Que ela... Vem aqui. Isto aqui eu ligo... Isto aqui eu ligo... Aqui. E este sobe junto... Até aqui. Ok. Acredito que sim. Talvez. Não. É esse dreco aí, mano. Quer morrer. Fecha, 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 fecha. Sim, eu sei que vai conduzir temperatura, mas... É... É pouco. A condutividade é baixa. Só tem 15 de condutividade. Eu posso ganhar tempo. Esse petróleo... Esse petróleo, não. Essa água... Qual é a temperatura que tá? 100 graus. Pior que a água tá toda do outro lado, né? Se eu deixar cair esse petróleo aqui... 400 graus esse bloco aqui, mas ele... Né? Esquenta bem devagarzinho. Olha quantos germes aqui. Uhul. Ô, louco. Ok, peraí. Não tinha esses germes aqui. Mano, é um bagulho muito nada a ver, né? Germes dentro do vapor. Tá, esses germes não estavam aqui. Isso é certeza. Esses cabos têm que chegar até lá pra essa turbina começar a puxar. Eu acho que isso, por enquanto, vai resolver meu problema. Eu preciso continuar abrindo aqui. Isso aqui é uma pré-entrada, tá? Isso aqui não é a entrada derradeira, não. Ó. Tem... 8 mil quilos de vapor aqui, mano. 8 mil quilos de vapor aqui. E abaixo da temperatura ideal pra turbina funcionar. E aí? O que que eu faço? Não faço nada, né, mano? Só aceito. Eu quero jogar um pouco dessa água pra lá. Vai, mano. Junta aí, junta aí. Vai embora. Se vira. Começou, agora vai. Nossa, olha isso aqui. Diamante. Condutividade 80. Não sei. Talvez isso seja bom. Talvez isso seja bom. Não sei. Talvez trocando essa escada aqui por uma porta. Eu consiga fazer alguma coisa aqui diferenciada pra poder trazer a água pra cá. Tome vapor. Essa porta não é mais pra estar aberta, né? É pra estar no automático já. Eu tenho um pouco de nafta já pra fazer esse esquema aqui. Não fiz ainda. Vaseadorzinho de garrafa. É só uma gotinha. Faltou. Prioridade 10 aqui também. Quero jogar só uma garrafinha de nata. Aí, beleza. Caiu água aqui de novo. Vai dar aquele alívio. Todas as saídas bloqueadas. Talvez uma porta aqui me ajude, né? Ou não. Não, não vai ajudar. Vamos lá. Será que dá pra acelerar um pouquinho só? Pra não ficar tão lenta assim. Aí, mano. Vai que vai. Essa bolha de gás ácido aqui. Sai. Caramba, de onde veio esse petróleo, mano? Vai, vai. Para não. Pelo menos essa aqui eu quero botar pra funcionar nesse episódio. Caramba, da onde veio esses germes? Aqui tudo bem. Aqui, ok. Mas esses daqui... Nossa, mínima ideia. Ok, né? Não muito ok. O granito vai acabar derretendo aqui. Ele não vai aguentar essa temperatura se essa água não passar pra cá. Alguém tira esse petróleo daqui? Tá me atrapalhando. O bom andamento aqui do serviço aqui, pô. Construção, mano. Peraí. Acho que as turbinas não estão nem ligando. Droga. Faltou aqui esse pedacinho. Porque senão não vai liberar pras turbinas funcionarem e começar a jogar essa água de novo pra baixo. E começar a resfriar isso aqui. Ó, o vapor aqui tá perfeito. Ó, 180 graus. Perfeito. Liga a turbina. Liga, mardita. O que falta pra você ligar? Ah, nossa. O cabo tá desconectado aqui. Tinha feito isso por causa do gás natural, né? Uh, set de Atlético. Que não adianta muito nesse mapa aqui, né? Ah, mano. Tanto faz. Tanto faz. Vou pegar esse último duplicante aqui. Colocar o... O Diogo. É Diogo. Não é Diogo. É o Jonathan. Beleza. Bem-vindo, Jonathan. Deixa eu dar aqui pra você aqui um trampinho aqui. Traje pra vocês. Você já tá de traje. Deixa eu dar um bonezinho. GG. 87 graus. Isso aqui tudo vai voltar a ser água de novo. Esse vapor. Ó o diferencial de temperatura. Tem mais de 1.000 quilos aqui. Preciso aumentar esse espaço, né? Aqui como é... Aqui como é... Absalito. Vou cavar aqui. Vou cavar aqui. Vou cavar aqui também. Vou aproveitar aqui que é... Trazer pro meu favor aqui essa... Essa cerâmica aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. É muita loucura isso aqui, mano. Porque, tipo... O diferencial de temperatura aqui é muito grande. Talvez o ideal mesmo... Era eu cancelar a energia hidrogênio. Porque isso aqui dá conta tranquilo. Isso aqui dá conta tranquilo. Olha isso aqui, mano. Passou de 1.000 quilos aqui. Tá embaçado. 1.400 quilos de vapor. Pra onde eu mando? Eu consigo usar o vapor, mas eu não consigo pingar ele de volta aqui dentro. Eu posso passar uns blocos aqui permeáveis aqui, né? O chumbo derrete... O chumbo não. O cobre derrete a 1.086. 1.066. É, isso aqui é o framito, né? Tá querendo colocar uns blocos aqui, ó. Pra não entrar mais água aqui e ficar o vapor aqui dentro. Assim, ó. E aí sempre vai ter vapor. Aqui e aqui. Bom, aqui é vidro. Então, calor específico baixo, tranquilo. Beleza. Aqui eu mantive só vapor agora. Esse aqui não vai dar. Eu vou ter que isolar. Essa parte aqui eu vou ter que isolar. 1.100. 1.100. Vem cá, gente. Vem cá. Beleza. Tem água suficiente aqui, mano. Água não vai faltar. 1.100. 1.100. 1.100. 1.100. Ah, droga. Odeio. Odeio. Água. Água. Poluída. Pressão. Opa, pressão boa. Pressão boa. Estabilizando. Estabilizando. Alguém ficou preso. Já não tá mais. Aí, ó. 171 graus. Deu pá. E essa toupeira querendo morrer aqui. O que é que ele fez ali? Ah, botou um adesivo. Que susto. Falou que em vez de trabalhar tá colando adesivo. Tungustênio. Nossa, eu tenho muito Tungustênio nesse mapa ainda. Olha isso. Temperatura perfeita. Quer dizer, um pouco abaixo, né? Perfeita não. Perfeita é muito forte esse termo. Agora eu tenho que evitar que essa pressão continue aumentando. Então eu acho que chegou a hora de pôr aquela porta que eu falei que ia colocar. Aqui. Isso sai. Pior que esse alumínio só volta a ser sólido a quanto mesmo? A 660. Vai dar um pouco de trabalho. Essa toupeira tá pedindo, né? 3 duplicantes ociosos. Aí, boa. Vamos começar a pesquisar nesse episódio ainda. Pesquisa. Aleluia. 3 quilos só de vapor aqui. Já era pra ter condensado já. É, o problema de colocar a nafta aqui agora é que já tem um airlock aqui, né? Se eu jogar a nafta aqui, ela vai ir pra baixo. Mas quando pingar a água em cima pode ser que dê ruim. Mas eu vou arriscar mesmo assim. Vamos lá, Felipe. Tava aqui em algum lugar a nafta. Tá aqui, ó. Só uma gotinha. Olha lá. É isso aí, ó. Esse é o problema. Tá vendo? Ela vai diminuindo, diminuindo. Olha lá. Tá em 1 quilo já. Tome dano de pressão. Hum, na verdade, peraí. A ideia é essa mesmo. Colocar um cabo aqui. Mano, isso que eu tô fazendo é muito perigoso. Vou colocar até um cabinho aqui. Gente, o que eu fiz aqui nesse episódio foi muito arriscado, mano. Fazer isso aqui não... Tipo... Não é que não tinha necessidade, tá ligado? Eu tinha que chegar aqui de algum jeito. Tinha jeitos mais safe? Tinha. Tinha. Eu poderia começar a puxar por aqui. Deixar aqui no vácuo primeiro. Entendeu? Tirar toda essa água daqui. Tirar todo e qualquer líquido daqui. Depois de ir soltando esse vapor aos poucos. Seria a maneira mais safe. Mas aqui nós não jogamos safe, né, mano? Aqui nós jogamos... Pô, essa cerâmica aqui tá embaçada, hein? Mas ela tá segurando bonito a temperatura. Deixa eu... Sai daí, mano. Ok, 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 ok. Esse sal aqui. Oh, oh. Alô? Alô? Não, deixa eu botar umas placas de condução aqui que o negócio tá feio. Não tá conseguindo trocar essa temperatura aí? Tá maluco? Cadê o diamante? Hum. Acho que aí sim dá bom, hein? Qual vai, meu povo? E aí? Bora pesquisar? Já cai logo lá embaixo, de uma vez, essas porcarias aí. Infelizmente eu não posso pegar isso aqui, né? Quer dizer, eu posso pegar com os duplicantes, né? Mas não dá nem pra pôr o robozinho aqui em cima. Não dá pra construir. Sempre bom testar, né? É, não dá pra construir. Você sabia que não dava aí? Prioridade, 9. Ó, o vapor tá... Querendo aparecer de novo. Temperatura. Certo, agora eu começo a roubar essa temperatura aqui. Posso estender isso aqui até o outro lado? Acho que posso, hein, mano? Se eu triscar essa placa de condução... Pior que aqui já... Tá encostando aqui já, né? O vapor daqui, né? Mas a temperatura tá baixa, tá tranquilo. 100 graus. Ó, eu tô conseguindo roubar bastante temperatura aqui, viu? Ladrão. Eu acho que tá... Eu acho que deu bom. Pra eu levar isso aqui até 600 graus... Tá vendo? Baixando, ó. 1332. Olha lá, 1331. Olha lá. Daqui a pouco vai pra 1330. Por quê? Porque essa temperatura tá conduzindo pra cá, pra essa massa de vapor que tem aqui em cima. Que tem que ficar sempre abaixo de mil quilos. E aí eu obrigo ela a pingar aqui embaixo outra vez. Temperatura ok. Beleza. Deu bom. Beleza. Por esse episódio aqui tá ótimo, mano. Eu consegui iniciar aí o que eu queria fazer. Acho que aqui eu já posso até fechar aqui de novo. Deu bom. Ó, já até pesquisou. E aí no próximo episódio já dá pra começar a brincar com o foguete, né? E continuar esse esqueminha aqui. Por enquanto, eu só preciso ir resfriando isso aqui aos poucos, tá? Tem que ir resfriando isso aqui aos poucos. O vidro derretido, ele vai solidificar antes, né? Ele solidifica 1126. E aí na hora que ele começar a solidificar, isso aqui vira bloco. Ih, caramba. Vai abrir aqui, ó. Ok. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.